Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Ai, socorro. Tchim tchim. Família, você pode comer bala, tá? Tá. Bom dia, família! Que já chega dando... Like! Uhul. Hoje nós vamos... Eu acho que eu vou fazer... Fazer... Uma... Que... Você vai ser o quê, minha? Minha ba? Bá! Minha babadinha! Eu sou o Gugu Dadá, eu sou o bebê. Essa aqui é minha filha, ela é uma nanazinha. Não, você é minha babada, eu não sou sua filha. Tá bom? Ela vai cuidar de mim o dia inteiro, certo? Então vamos lá? Sim. Eu vou ver no meu colo, tá, mamãe? Ai, então me pega no colo, vai. Aqui que pega. Segura. Segura? Sim. De um pé! Olha, ela conseguiu me segurar no colo. Tá pesado? Não. Não? Não vai na água. Então vamos. Não vai na água. Gugu Dadá. Babá. Eu preciso colocar minha may, eu só não estou conseguindo. Bebê? Hum. Eu vou passar isso para mim e você. Ah, eu vou ganhar creme no meu pé. Que delícia. É pra que esse creme, Babá? Que é? Hum. Tá bom. Tá bem. Eu ficar bem? É pra eu não machucá-lo ou é pra fazer massagem só? É pra fazer massagem. É pra fazer massagem. Ter Babá é muito bom porque Babá faz massagem no meu pé. Só Babá faz massagem no seu? A Larinha vai terminar aqui a minha massagem. Nós vamos sair. Pra ir lá no parque. Pra ir no supermercado. Não, no bê? É. Eu que tenho que falar. Babá, a gente pode ir no parque? Quando a gente estiver indo pro supermercado? Ir no parque? No parque eu quero ir. No parquinho. Mas o parquinho vai começar logo. Mas por favor, rapidinho. Mas eu não posso, porque eu preciso de pompa a pompa. Mas é bem rapidinho. Só pra eu brincar um pouquinho no balanço? Tá bom. Ah, yes! Essa Babá é muito legal. Tem que passar o primeiro seu pé. Tá bom. Com o dedinho também. Tá bom. Esse dedo é pequeno. Esse dedo é pequeno. Você vai fazer massagem? Eu vou. Ai, que delícia. Então faz. Não, eu vou apagar esse pé. Então faz. Então faz. Então faz. Então faz. Então faz. Então faz. Então faz! Bebê. Oi. Você sabe por que esse pé é muito legal? Não sei. Por que? Por que? Porque. Você tem que tornar o teu pé. Hum. Porque tá bem. Vira o teu teu pé, por favor. Esse? Não, vira. É assim? Sim. Eu não consigo. Eu não consigo. Oi, oi, oi. Eu te ajudo, bebê. Ai, então me ajuda. Assim. Ah, obrigada. Tum, turum, 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 turum. Eu quero ir no balanço, Babá. Então, bebê. Hum. Você pode sentar? Eu posso sentar? Obrigada. Sim. Turura. Assim? Sim. Assim? Sim. Tá bom. Você vai me empurrar? Eu vou. Empurra bem forte, tá bom? Tá. Muito forte, tá? Tá. Mais. Mais forte. Mais. Mais. Um, dois, três e... Ai, eu adoro balançar. Ai. 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 Cuidado, Babá. Você vai se machucar. Ai. Ô, Babá. Não pode balançar, não. Você tem que cuidar de mim. Mas eu adoro um bebê. Não. Eu que sou o bebê. Mas eu adoro, mas eu quero ser um bebê. Ai, ai, ai. Quer que eu te balance? Agora eu vou balançar um pouquinho, Larinha. Tá legal? Nem me olha. Esse parque fica bem pertinho aqui de casa. E eu aproveitei agora de manhã que tá fazendo bastante sol. Tá até quente agora. Dá até pra tirar a blusa de frio. Tá fazendo 13 graus. Mas o sol tá muito, muito forte. Porque diz na previsão de tempo que vai chover à tarde. Então, tem que aproveitar agora cedo. Ai, ai, ai. Eu preciso de balançar. Uau. Muito bem, Larinha. Babá, eu posso brincar disso aqui? Pode? Eba. Eu adoro brincar disso. Ó. Faz assim. Daí você vai fazer assim. E... Uuuu. Ai, ai, que bom. Fiquei boi tonta. O que? Na árvore. O que que tem? Olha lá. O que que tem lá? Olha lá. O que que tem? Tá vendo? O que que é? É um... É um pinguim. Um pinguim na árvore? Não é passarinho? Não. É com um doce. Eu tô vendo. Eu tô vendo. É passarinho. Eles são muito bonitinhos. Ó. Eu posso comprar alguns docinhos pra mim? Não. Você não tem, Larinha. Ah. Eu queria comprar uma balinha. Não pode? Tá bom. Eba. Essa babá é muito perfeita. Comida você pode comer bala, tá? Tá. Só depois comer comida, né? Sim. Tá bom. Vou botar comida na sua boca. Ok. Combinado. Então vamos? Sim. O que que você vai comprar, babá? Eu vou comprar tomate. Tomate. Você gosta de tomate? Eu gosto. Eu vou colocar ele dentro aqui. Da sacola? Tá bom. O que 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 você vai comprar agora? Eu vou comprar isso. Pimentão? Pimentão muito doido. Eu gosto de pimentão amarelo. É muito doido. Eu vou comprar um doido porque eu vou querer um também. O papai também quer um também. Tá bom. E não vou querer nenhum também. Ok. O que que você vai fazer? Vou... Pesar. Isso. E aí? E aí? Faz o que? Pega. Pega e cola. Muito bem. Babá, posso fazer também? O que? Eu quero fazer isso que você fez. Não, não. Babá. Não? É tudo assim de adulto. É só coisa de adulto isso? Uhum. Tá bom. Então vamos? Sim. Eu tô falando. Nananana. Você gosta de nananana? Nossa. Você só compra coisa saudável? Sim. Não. Pode comprar um doce agora. Não. Preciso comprar isso. E aí o babão já pega o doce. Tá? Tá bom. O babão já pega o doce. Tá bom. Ok. Babá, eu quero um sorvete. Eu posso? Posso um sorvete? Pode. Eba! Eu amo sorvete. Não, não quero esse, babá. Eu quero... Não sei qual que eu quero ainda. Ah, esse porque vai sim. Não, 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 não. Não, 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 babá. Não quero esse, não. Não. Qual que eu quero esse? Esse do Frozen, babá. Sim, tá bom. Obrigada. Eba! Iupi! Obrigada, babá. Eu amo sorvete do Frozen. Ele tá bem lá. Eu amo. Ah, mas é meu esse, hein, babá? Eu não tenho nem o sorvete. Ué, a babá tá fazendo birra? A babá aqui faz birra no supermercado, gente. Nós viemos aqui pra comprar algumas frutas e legumes. Porque lá em casa não tem muita coisa. Por causa do feriado, ficou em casa o Gil e o Gustavo, que é o irmãozinho da Lara. Aliás, tem vários vlogs aqui no canal. Mamãe, é isso? É. De ele brincando com ela na Disney. Olá. Sapéu, 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 eu tenho sapéu, eu tenho sapéu. Que doidinha, essa babá é uma babá quase perfeita. Bota lá no carrinho agora, filha. Então, se você perder algum vídeo essa semana, volta e assiste. Porque tá muito divertido, tá muito legal, tá bom? Nós apresentamos também o filhinho da Liana, que já nasceu. Babá, babá. O quê? O que você vai preparar de almoço pra mim? Eu não sei. Não sabe? Eu vou preparar isso. Hum, legumes? Abobrinha? Ah, pode ser um macarrão? Não, mas eu não tenho. Ah, eu quero muito macarrão. Por favor, por favor. Tá bom. Tá bom, cacau. Tá lá dentro do armário, né, babá? Você prepara pra mim? Obrigada. Tá bom? A vovó? Como é que a vovó anda? A vovó anda assim aí. Com isso? Ah, entendi. Ela disse que pegou isso na rua pra andar igual a vovó. Cacinha da vovó. Você, você mesmo que tá me olhando com essa carinha mais linda do mundo. Quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. Faça parte da nossa família porque nós estamos rumo aos 2 milhões de inscritos. E já compartilha esse vídeo com todo mundo que você conhece pra ajudar a gente chegar nesse número lindo. O que você tá preparando hoje? Eu não sei. Macarrão. Macarrão. Abobrinha. Abobrinha. E? Molhinho em rose. Rose. Ai, que delícia. Posso ver? Uau. Não pode, não pode. Ai, desculpa. Tá bom. Tá bom. Já a gente eu posso pegar. Ok. Tá bom. Ó. Cuidado, hein? Vai queimar o dedo aí, babá. Eu tô com some. Tá bom, bebê? Você vai me dar um papazinho? Ele vai esfriar aqui. Ai, você vai esfriar pra mim? Como você é muito boazinha, gente. Eu te amo, babá. Eu gosto muito dessa minha babazinha. É babazinha? Sim. Babazinha ficou parecendo de baba, né? Tô. Hum. 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 Ai, tá pega quente. Queimou minha língua. É uma babazinha quase perfeita essa, né? Então come, tá? Tá bom. Obrigada. Esfri também. Então deixa que eu como. Esfri pra mim. Esfri. Esfri. Adoro. Bom dia. Comenta esse canal. Like. Ah, hoje. A gente vai fazer. Não sei se... Comi abóbora. Comi abobrinha. Comi abobrinha. Ai, solta. Solta, babá. Essa babá. Tá doida? As quem? Hum. Hum. Qual mais ela faz? O que mais que a Gozem faz? Não sei. Não sabe? Não. Por que que esse sorvete tá gelado? Por que? Ela acabou de falar que o sorvete tava gelado porque era da Frozen. Vamos ver. Você é muito inteligente, Lara. Como é que tem brinquedo? Será que tem brinquedo? Eu acho sim. Eu acho que é só sorvete, hein? Hum. Eu acho que tem brinquedo também. Eu acho que sim. Você acha? Você acha? Eu acho. Não. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. E não é que tem um brinquedo? Uma surpresinha. Que legal. Sei não. Ah, mas eu tenho um caldo. É. Deve ser uma figurinha. Olha o sorvete de coração. Obrigada. Tem um caldo aqui também. Ah. Calma, 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 calma. A foto. Vamos fazer a foto. Não. Não pode. Tintim. 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 Vai. Hum. É muito gostoso. Hum. Não pode falar de boca cheia. Quer, papai? Não. Vou comer outra coisa. Eu vou tomar um TT. Babá fez um TT pra mim. Pode? É. Ai, não era meu esse TT? Hum. Agora chegou a hora da soneca. Tá tarde. E eu já contei uma historinha bem legal pra Larinha. Você gostou da história? Então a gente vai dar tchau pra vocês. Um beijo. Até amanhã. E tchau, tchau. Não percam os próximos vlogs que a gente vai fazer viagem, hein? Tchau.